O casal que estava nessa picape foi atendido por uma equipe de saúde de Marmeleiro até a chegada dos agentes do SAMU. No carro estavam quatro pessoas, mas apenas os idosos de 62 e 67 anos sofreram ferimentos. Eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento municipal em Francisco Beltrão. O acidente foi em Marmeleiro, no trevo de acesso a Campo Herê. O carro foi atingido por essa F4000, que estava carregada com milho. O motorista não sofreu ferimentos.